Como diz a dona Rúbia, né? Que carraiada é essa? Olha aqui. O ICB está truficiente na região e sua prática chegaremos pelao o vídeo. Olha como a gente mou ch inequid郎. Deternbei o que estáötou a gente já. As suas notificações do crabáculo, Tchau, tchau. 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 Os policiais vêm para ajudar o trânsito. Tchau. 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 Tchau.